Fala galera, aqui é o Abate do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Mutante Blobs Attack Esse joguinho aqui vai ser uma nova série no canal Que é um joguinho maneirão De uma bolota que vem do espaço, chega na terra e sai devorando tudo que ela vê pela frente Eu vou fazer uma série desse jogo porque eu sei que ele tem potencial Vocês vão gostar demais E velho, mano, estou muito, muito ansioso para começar a jogar esse joguinho aqui com vocês Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E ativar o sininho de notificações Bora começar aqui o joguinho Mutante Blobs Attack Lembrando que eu sou uma bolota que veio do espaço, chegou na terra e está explorando o planeta terra Vamos para a primeira fase que seria o College Ou seja, universidade, colégio, bora lá Primeira fase Bora lá Primeira vez que eu estou jogando, hein Beleza, estou aqui dentro da primeira fase E seguinte Eu sou essa bolota gosmenta maneirona O que é isso? Ó, eu tenho 3 centímetros de tamanho Então aqui aparece o meu tamanho, 3 centímetros E aqui do lado aqui é a minha vida Beleza, vamos seguindo Olha que massa, velho, eu consigo me alimentar de tudo que é menor que eu Estou com 3.1 centímetros Beleza, 3.2 Vamos aqui pegar uma dica Quando você é pequeno, alguns objetos podem bloquear o seu progresso Beleza Coma objetos para crescer Pule ou use o botão direito do mouse para alcançar, para subir os objetos Beleza Olha só, velho Tem uma rolha aqui bloqueando o meu caminho Tá bom Não consigo derrubar ela, será? Vamos vir para cá para ver se tem mais alguma coisa Caraca, ele comeu uma pizza mesmo Olha que legal, velho Tudo o tamanho de uns dentes Beleza Ah Ó, vamos vir para cá Comer bastante coisinha Tem bastante parafusos Caraca, velho, e agora? Vai comendo tudo, 3.9 centímetros Para cá, acho que eu não consigo vir Derruba, derruba tudo Boa, boa 4.1 centímetros, beleza Vamos crescendo, velho Vamos comendo tudo e vamos digerindo todo o alimento Olha isso Boa, come aqui Consegui atingir o meu tamanho ideal É, agora você agrandiu bastante para comer algumas coisas na pia Beleza Olha lá, vem e come o Eda, beleza Agora nós vamos voltar para a pia Porque lá que está o meu objetivo Já comi Comi a rolha da pia E desci pelo cano Caraca, que legal Desci pelo cano da pia E estou fazendo uma mega de uma viagem Estou com 6.200 pontos E sumiu o meu tamanho O que é isso? Pula Pula Tá, não consigo nada Vamos ver a dica É a bolha ter a habilidade de bater nas coisas Pule e aperte aspas Ou botão direito do mouse Para bater Beleza É, você pode bater e destruir as coisas Os objetos Tá certo, vamos lá Pula e aperta Pula e aperta Não estou batendo em nada, velho O que é isso? Não estou batendo em nada Será que eu tenho que voltar para cá? O que é isso, velho? Um amiguinho Comi o amiguinho O que é isso? Cara, mas como que eu faço para... Subir Ah, já sei Descobri, velho Caraca, eu consegui É só apertar o botão do meio do mouse Não estava dando do outro jeito Caraca, onde que eu estou? Nossa, que legal Meu Deus, onde que eu estou? Olha só Esse cara gigantesco É um humano Eu estou no planeta Terra Tá certo Vamos comendo as coisinhas Nossa, que legal Estou com 5 centímetros de tamanho Calma aí Tomara que ele não me veja, velho É muito gigante Vamos seguindo Come Comi a rolha também Comi no tudo Boa, boa, boa Aí, boa Consegui Caraca Eu não vou pegar tudo, não, velho Ai, meu velho Beleza Será que eu consigo subir aqui? Calma Pula Pulou 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 Foi, cara E agora? Nossa, que lindo Olha isso, velho Que legal Come tudo Boa Pula 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 Beleza Passa aqui de novo Eu consigo modificar Meu tamanho Que legal, velho Nossa, que massa Nossa, eu estou muito gordo Consegui Passei Beleza Foi 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 Beleza E agora? Ah não, eu tenho que pisar aqui Para liberar lá Passou Boa Para rápido Beleza Não, agora eu tenho que subir aqui Para descer lá Foi E conseguir E conseguir Certo Velho Que joguinho Maneirão Se você está gostando Desta série Que eu comecei hoje Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Meu tamanho 5.6 centímetros Não consigo comer Essas coisas ainda E se eu Pular E bater as coisas Pulou Bateu Pulou Bateu Não consigo destruir Quer dizer que eu consigo? Tá, não consigo destruir Essas coisas ainda Ali em cima também Não consigo comer Porque esses copos São muito grandes Vamos indo Vamos tentar achar Coisas menores Para eu conseguir comer Ah, já sei Eu vou empurrar Esses copos Sai daqui Empurra, cara Empurra Parou Não, foi muito Empurra Mais um pouquinho só Foi Agora pula E vem Boa demais Agora eu consigo comer Boa demais É, não é tão fácil Controlar Beleza Consegui comer Boa Será que eu consigo comer isso? Consigo Sopa Nossa Cresceu um monte Boa demais Será que agora eu consigo comer As outras coisas? Vou ver meu tamanho Cara Não dá nem para medir Meu tamanho Tô grandão Consegui comer os copos Caraca Nossa Tem mais coisa aqui Come copo Come copo Consegui vir aqui Nossa Como que eu vou fazer Para subir? Não dá Mas vamos se alimentando E consegui passar Para o outro lado Boa demais Level Completo Primeiro level Completo Cara Tô gostando Que legal Esse joguinho Legal demais Bora para a próxima fase Fase 2 Bora lá Olha o tamanho Desse humano Nossa Mano Eu acho Se eu relar aqui Eu morro Come Beleza Cuidado Nossa Olha o tamanho Desse humano Vamos seguindo Com a nossa Bolotinha Maneirona Opa Deixei uma ali Vamos lá Come 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 Vai rápido Quase Cuidado E aqui Olha que legal É Deixa eu Como que eu faço Para subir aqui Pelo jeito Não dá Correu Parou Pulou Pulou Tô me adaptando ainda Com os controles Desse jogo Meu tamanho 4 centímetros Nossa Vamos comer os remédios Toma remédio Toma remédio Ah já sei Aqui eu pulo Aqui eu pulo E quebro Boa demais Caraca Esse jogo É cheio De mistérios Muito legal mesmo Quem diria né Calma Calma Não De novo Vai 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 Consegui chegar Boa demais Comi o amiguinho aqui Vocês viram Esse joguinho É cheio Cheio De mistérios Foi Vamos para cá É legal entrar Esse escano aqui Cuidado Tem uns negócios Vermelho Cuidado velho Vamos lá Bolotinha Nossa Foi rápido 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 Coisa que eu morri E agora Nossa Velho Tem que ser muito rápido Ferrou galera Ferrou mesmo Nossa Nossa Vai lá Vai rápido Rápido Pega velocidade Senão eu não consigo Vai rápido Boa Demais Caraca Que legal Vamos seguindo Não se esqueça de deixar o like E se inscrever No canal 6 centímetros Joguinho Divertido Demais Tem uma dica Aqui Use o botão Esquerdo Para mover O negócio verde E mover os objetos Beleza Bora lá Acho que eu entendi Ah Eu tenho que pegar com a flechinha mesmo Vamos comendo tudo Velho Nossa Tem mais coisa pra cá Eu não tinha visto Aqui é o morro Não dá pra passar ali não Deixa quieto Boa Vai cara Boa Vamos Continuando A fase Que que é isso Caraca velho Nossa Legal Calma aí Calma aí Calma Calma cara Calma aí Deixa eu esperar E desci Bo Não Não cara Ele tinha que pular Calma Consegui comer Agora eu tenho que pular Vai devagar Devagar Desce Para a gente conseguir comer Boa Beleza Atingiu o tamanho ideal E agora Não Como que eu vou entrar ali Foi consegui Vamos seguindo galera Nossa Consegui comer essas coisas Nossa Tem que correr Meu Deus velho Nossa Não posso ter atingido Calma Não Não Nossa Velho Fui devagar Como que eu faço Cara Eu tenho muita dificuldade Em pular Para Vai logo Nossa Velho Nossa Como que eu faço Pra subir ali rápido Consegui Consegui Vai logo Boa Vai 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 Meu Deus Velho Consegui velho Não dava tempo De pegar as outras coisas Que difícil Que difícil Esse level Level 2 Completo Bom demais 6 minutos Tá certo velho Beleza então Completei a segunda fase Então se você quer ver Eu jogar a terceira fase A quarta fase E assim Passar para o próximo nível Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Valeu E tchau